Saudações investidores, sou Pablo Granier, co-fundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica do Bitcoin e também mostrar para vocês uma boa oportunidade de arbitragem para quem está neste momento com o SDT, tá bom? Uma ótima oportunidade que antes de eu fazer esse vídeo aqui eu aproveitei e vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Além, claro, desse movimento incrível do Bitcoin, desse movimento que realmente não estávamos esperando, né? Estávamos esperando uma correção a partir ali da região dos 9.800 que estávamos, mas rompemos a região de resistência em 9.900 e simplesmente pegamos fôlego e conseguimos romper até os 10.200, né? Estamos consolidando acima dessa região. Então vamos falar um pouquinho desse pump, né? Vamos tentar aqui estimar as probabilidades para ver se agora não vai ter mais correção, se uma correção ainda é provável. Então eu vou passar os indicadores aqui que a gente sempre utiliza, tá bom? Com enfoque especial hoje nessa questão da arbitragem, beleza? Hoje eu já vou começar falando da arbitragem aqui porque eu não sei se vai durar por muito tempo essa oportunidade, tá? Um detalhe, se você se interessa por arbitragem, nós temos um curso aqui, é só você clicar aqui, curso avançado, especialista em arbitragem e criptoativos. É de graça, tá bom? São mais de 50 aulas aí no curso e realmente falamos muito dessa questão também entre as stablecoins, entre o Tether e por que, por exemplo, nós não gostamos muito do Tether, tá? Eu normalmente só fico em Tether quando a gente tem movimentos assim e eu preciso sair rápido do Bitcoin, eu quero um novo, deixa eu ir para dólar, deixa eu me proteger. E aí eu vou para a Tether porque outras stablecoins, como por exemplo o SDC, eles não têm muita liquidez, né? Muitas vezes em movimentos que tem um pump assim, se você for jogar mercado, você pode se complicar e comprar bem mais embaixo, tá? Então o Tether, para mim, ele serve simplesmente para esses momentos de grande volatilidade, beleza? Só por isso que eu utilizei ele hoje, mas eu não recomendo vocês utilizarem o Tether, tá? Então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu coloquei a diferença dos preços aqui entre o Bitcoin na BitMEX, que teoricamente é o valor do Bitcoin em dólar, e o Bitcoin em Tether, né? Olha só que interessante que a gente pode ver aqui. Vocês estão vendo que o Bitcoin em Tether está mais barato? Atualmente aqui, olha, o Bitcoin está 10.197 em Tether, sendo que na BitMEX está 10.270. Se a gente vir aqui, por exemplo, para pegar o Bitcoin em USDC, vocês vão ver que também ele está um valor bem acima, olha só, 10.254, sendo que com o USDT ele está 10.206, ou seja, 50 dólares por Bitcoin. E por quê, né? Por que que acontece isso? Se tem robôs de arbitragem, essas oportunidades, por que essas distorções no mercado acontecem, né? Claramente isso está acontecendo porque tem muita gente querendo se proteger em Tether. Ou seja, tem tanta gente querendo vender e sair do Bitcoin que o preço do Tether ficou mais caro do que um. E é por isso que, neste momento, se você for no USDC barra o USDT, você consegue comprar um stablecoin melhor, no caso a USDC, a 0.9952, igual eu. Eu comprei aqui a 0.9952. Coloca no book e vai rápido, né? Porque isso pode mudar rapidamente, ok? E é realmente uma operação aí que você não tem risco. É uma operação aí, se você comprar no 0.9952, você está ganhando mais ou menos 0,48%, sendo que as taxas da Binance são 0,15, né? Se você usar a BNB e para compra e para venda, somando as duas, correto? Se você usar o link ainda da descrição do canal, você tem 20% de desconto. Ou seja, dá para ganhar aí sem risco. Não tem o porquê falar que tem risco aqui, não tem risco. Dá para ganhar aí 0,3%, 0,35%, dependendo de como você tem a sua relação aí com as taxas, tá bom? Só uma oportunidade aí que eu acho que quem está em USDT deve sim fazer, pois você está saindo de uma moeda USDT que não é tão boa como falamos e indo para a USDC, que é uma moeda mais confiável, beleza? Então, depois dessa oportunidade, vamos já falar um pouquinho aqui do Bitcoin, o que aconteceu, esse movimento incrível, né? E esse movimento aí que realmente não estávamos esperando. Mas então vamos lá, investidores, fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos começar falando um pouquinho desse grande pump que a gente teve, né? Um pump que eu realmente não esperava. Estávamos aqui nessa região no vídeo mais cedo, ali próximo aos 9.900. Realmente, acreditava que devido aos padrões gráficos aqui, ao grande volume que tivemos, a maior probabilidade era continuarmos essa correção até essa região aqui, de pelo menos essa linha de tendência, os 9.500, um suporte maior, média 72, nuvem de Ichimoku. Realmente acreditava que a gente tinha uma maior probabilidade de ir para ali. Não foi o que aconteceu, né? E é por isso que nesse momento a gente tem que estimar novamente essas probabilidades para procurar oportunidades a partir desse novo movimento que o Bitcoin fez, né, investidores. Porque análise técnica é isso, né? A gente estima as probabilidades de acordo com o que o preço faz. Sempre. E é sempre probabilidade. Correto? Então, nesse momento aqui, eu vou tentar fazer essa análise técnica aqui e depois explicar o que eu acho que aconteceu aqui. Beleza? Em tempos gráficos menores. Para começar, no 4 horas, eu estou... Me deixou mais preocupado ainda esse movimento do Bitcoin. E por quê? Porque além de estarmos aqui com uma divergência muito forte no RSI, os indicadores de sentimento, eles só pioraram, tá bom? Se eu colocar aqui no sentimento, vocês vão enxergar aqui. A gente teve um aumento no funding. Deixa ele carregar. E o que me deixou mais preocupado foi que esse último movimento aí, nós tivemos o maior número de compras a mercado do ano, tá bom? Nessas 4 horas que foi esse pump aí, não tinha tido nenhum volume tão grande de compra a mercado no ano. O que é isso de compra a mercado no investidores? É quem vai lá e agride o book. Beleza? E, tipicamente, se tem muitas pessoas agredindo de um lado do book, isso é um sinal de que o preço vai para o outro lado. Por quê? Por causa da interpretação de sentimento, né? Normalmente, as instituições, elas usam ordem a limite. Por quê? Porque elas não pagam para fazer as ordens a limite. E, como as instituições são muito grandes, se elas fizerem uma ordem a mercado, elas mesmas podem desencadear uma reversão. Ou seja, se muita gente comprou no topo, se for uma instituição, o mercado pode interpretar como sardinha comprando errado e o mercado ir para o outro lado, tá bom? Então, faz total sentido acreditar que a maioria das instituições, né? É claro que não é todas, a gente pega uma amostragem muito grande, a maioria está comprando a limite, não a mercado. E a gente vê muitas pessoas comprando assim, a mercado, é algo preocupante, tá bom? Então, nós podemos ver, por exemplo, aqui no diário, né? Se a gente pegar lá os 14 mil dólares, o topo do Bitcoin lá em 2019, né? Foi o dia que mais pessoas compraram a mercado, tá? Então, realmente, isso é algo que me deixa mais preocupado ainda em relação à tendência do Bitcoin. O funding aumentou de novo, como vocês podem ver. A gente está com os longs aumentando. Então, realmente, o sentimento só piorou, sabe? E eu acho extremamente imprudente pensar em compras nesse momento. Quando eu estou falando há muito tempo, se você está comprado no Bitcoin, se você é position trader, se você realmente acredita aí no longo prazo, você não está mal comprado, tá? Você está bem comprado. A tendência agora é de alta. E, realmente, o Bitcoin, ano de heaven, né? Tem tudo para continuar subindo. Mas isso não quer dizer que nós devemos comprar em situações onde a gente não tem uma boa relação risco-ganho, tá? Uma boa relação risco-ganho para a compra era, por exemplo, aqui próximo aos 8 mil dólares. E, desde lá, a gente não teve uma boa entrada para position traders, para compras de meses, né? Então, eu realmente, como vocês viram aí no vídeo, um pouquinho mais, um pouquinho para trás, eu realmente preferi ir para dólar aí com grande parte dos meus bitcoins, porque eu vou aguardar uma correção. Eu acho que esse fomo aqui está muito grande. Apesar de que, sim, o preço pode continuar subindo, como fez aqui nos 14 mil dólares, né? E eu vou além. Nós temos uma forte resistência onde nós estamos brigando agora, olha só. Deem uma olhada no VPVR. Depois que passar essa região, meio que acaba, né? Fica muito menor as resistências no VPVR. Então, eu estava falando com vocês dos 10 mil aos 10.500, não era à toa, beleza? E, nesse momento aqui, eu vou até um pouquinho além. Talvez os 10.600, olha só. Para ter essa última barreirinha ali, olha. Se passar dos 10.600, nós podemos entrar num fomo até maior do que nós tivemos nesse momento, tá? Então, realmente, um aumento é de indecisão aí do Bitcoin no longo prazo. Isso me faz ser um pouco mais conservador, já que eu prefiro comprar quando ele estiver numa melhor relação risco-ganho, tá? Nesse momento, estaria comprando longe das médias, longe da nuvem de Shimoku. E mesmo que voltar na linha de tendência, olha só o quanto essa linha de tendência está inclinada. Então, realmente, o Bitcoin pode corrigir bastante aí e eu prefiro ser mais conservador nesse momento, tá bom? Mas, se você está aí no Bitcoin no longo prazo, o ano todo, cara, sua posição é extremamente confortável. Se você se sente confortável realizando, igual eu me senti realizando hoje, também é uma boa jogada, beleza? Vamos, então, um pouquinho mais próximo do preço para tentar entender o que aconteceu, né? Vamos lá. No 15 minutos, eu acho que a gente vai ter uma visão interessante do que aconteceu. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Nós estávamos bem aqui, né, investidores? Eu acho que era por aqui. É, bem aqui, ó. A gente estava bem aqui falando com vocês que, realmente, a gente estava numa consolidação entre os 9.920 e a região dos 9.700, né? Só pensaria em entradas arriscadas para day trade se passasse aqui dessa região dos 9.920. E passou, né? Só que, infelizmente, o preço não deu oportunidade para fazer entradas. Para mim, poderia ser uma entrada interessante se ele voltasse aqui, olha. Mas, ele não deu oportunidade. Ele simplesmente estourou para cima. E, nesse momento, no curto prazo, ele está conseguindo consolidar numa zona importante, tá? Lembra que eu falei com vocês que tinha uma resistência até os 10.200? Então, se ele conseguisse consolidar aqui em cima, ele pode transformar essa zona em um suporte, ok? Então, a situação do Bitcoin é bem interessante, mas, como o sentimento me pede cautela, me pede realmente para ser mais conservador, eu preferi sair de parte das minhas posições em Bitcoin, pensando em uma correção mais de longo prazo, pensando que, mesmo que o preço consiga estourar esses 10.500 e vá lá para 11.000, eu acho que ele vai, sim, dar uma oportunidade para fazer uma compra em um futuro próximo, depois de uma correção. Então, investidores, atenção aí, as resistências estão ali entre os 10.500, até o topo, né? 10.400, 10.500, 10.600, e o suporte agora tem um suporte muito forte na região dos 10.150 até os 10.050, depois outro nos 9.900 até os 9.700, ok? Esses são os suportes aí para day traders, mas no 4 horas, no diário, eu só pensaria realmente em entradas em pontos mais baixos aí, pelo menos nessa linha de tendência, beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da análise, espero que vocês consigam pegar também a oportunidade aí da arbitragem, tá bom? Mas, então é isso. Um forte abraço e até amanhã.